Oi pessoal, minha mamãe me trouxe aqui porque ela me disse que agora aqui na viagem eu tenho que achar uma fantasia bem linda e ela disse que nessa loja eu tenho. Uau, quanta coisa legal! Ah, eu acho que eu vou encontrar alguma coisa bem bonita pra mim. Olha quanta coisa linda tem aqui. Ué, aqui só tem coisa pra menino. Eu não sei se eu vou achar alguma coisa pra mim. Será? Olha o Mickey! Hum... Eu tô começando a desconfiar onde eu tô, hein? Olha, Mario Bros, Pokémon... Nossa, eu adoro tudo isso! Achei, achei, achei! Olha quanta coisa linda de menina tem pra mim aqui! Ai, a Minnie, a moana, a Frozen, eu adoro Frozen! Ai, a Little Pony! Ups, mas peraí, o que que eu vi lá atrás? Acho que foi um monte de balão! Vamos lá ver? Uau, eu nunca vi tanto balão assim na minha vida! Ai, que delícia! Essa é a melhor loja do mundo! Tem balão... Tem brinquedo... Mas tem doce também! Achou! Eu quero esse, mamãe! Ai, quanta coisa linda! Aqui, aqui, aqui! Achei um doce de unicórnio! Uau! Bom, mas eu já tinha me esquecido, né? A gente veio procurar a minha fantasia! Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver! Vamos ver! Ai, como eu sou bela! Ah, mas ao invés de levar uma fantasia, eu acho que eu vou levar um chapéu! Qual ficou melhor? Tchau, tchau!